Quer fazer alguns exercícios antes de entrar na quadra? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou te passar um aquecimento completo. Sou o professor Cardoso, técnico de voleibol, e vou passar alguns exercícios sobre mobilidade, core e algumas movimentações, onde você pode fazer sempre um pouco antes de entrar na quadra, quando for jogar, e aí vai diminuir o risco de lesões que você possa ter. Sem falar que um bom aquecimento melhora o teu desempenho. Eu já fiz um vídeo bem completo, detalhado, falando sobre a importância do aquecimento de vôlei, é só clicar no card aqui em cima para você poder assistir. Já curta esse vídeo, te inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos meus vídeos, tem muita dica bacana sobre preparação física de voleibol, sem falar em algumas técnicas especiais para você poder melhorar o teu desempenho. Iniciando um movimento bem básico, que é o zig-zag, para trabalhar a movimentação lateral, já botar o quadril em movimento. É sempre importante fazer exercícios de troca de direção, com deslocamentos variados, porque o vôleibol tem muito disso, são deslocamentos curtos de movimentos variados. Não me vem ficar dando voltas e voltas enormes na quadra, que não vai ser tão eficiente. O segundo exercício é o snap down. É um exercício que eu vou ficar com os braços esticados, e vou fazer um agachamento em velocidade máxima, e segurar esse movimento quando eu descer. Isso é para trabalhar com desaceleração, como o vôleibol tem muito salto, muita queda, a gente tem que aprender a amortecer. O snap down serve para educar o nosso corpo a amortecer o impacto corretamente, para não sobrecarregar o joelho, nem outras articulações. Então você pode fazer no início do treino aí umas três séries de oito repetições, por aí. Próximo exercício é o cotovelo-chão. Vai deixar as pernas afastadas, uma dobrada, uma um pouquinho mais esticada, mas não 100% esticada. Vai deixar a perna à frente, e a mão que está centralizada vai pegar o cotovelo, vai tentar encostar no chão. Sempre é bom tentar ir ao máximo que consegue. Volta e na segunda vez solta todo o ar, para sentir a linha posterior da coxa, alongar bem os glúteos e bastante o quadril. A gente tem que entender que o quadril tem que sempre trabalhar com bastante mobilidade. O terceiro exercício é uma rotação de quadril. As duas pernas vão ficar bem abertas, com o joelho dobrado fazendo um héroe, um ângulo de 90 graus. E você vai sem levantar o quadril no chão, jogar uma para o lado da outra ao máximo. Exercícios de rotação de quadril são extremamente importantes para melhorar a nossa qualidade de passe. Porque às vezes a gente não consegue passar, porque a gente não consegue ser tão rápido, tão móvel, e o quadril não obedece ao nosso comando. No exercício de mobilidade de quadril, vamos soltar um pouco mais essas articulações do core, e poder deixar os nossos movimentos mais livres. O próximo exercício é o escorpião. Vai deixar os braços abertos, vai jogar uma perna por cima da outra, o joelho vai apontar para o teto, e com o braço no ângulo de 90 graus, você tem que ter muito cuidado nisso, para não baixar o braço, nem subir muito bem alinhado com o corpo. Tem que sentir ali a região do ombro, a região do peito abrir, e vai fazer dos dois lados. Sempre exercício de mobilidade, você pode fazer de 5 a 10 repetições para cada lado, beleza? Próximo é o afundo corredor. Vai ficar com as duas pernas no ângulo de 90 graus, cuida para não jogar o joelho para frente. Pensa que o joelho de trás ali, vai ter que encostar ele no chão, mas é só para ter uma referência, que tem muita gente que faz errado esse exercício. Agachou rapidinho ali, 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro. Esse movimento é muito próximo ao da manchete, quando a gente precisa descer para passar ou para defender. Movimentações de ombros. Vai fazer um abre e fecha com os braços, vai abrir sempre o máximo que conseguir, fechar também o máximo que conseguir. Pode fazer variações, como sobe e desce, pode fazer alternado, pode fazer 10 de um, 10 do outro, enfim. Sempre bom fazer esses exercícios, antes de pegar aquele famoso dupla com bola e já sair atacando com força. Nossa, gente, quanta gente eu vejo que pega a bola e já sai atacando, já sai batendo sem fazer aquecimento nenhum. Meu chapéu! O último exercício é a flexão plantar. Vai subir, vai ficar na ponta do pé, vai descer, vai ficar só no calcanhar. Muita gente esquece do tornozelo, da panturrilha, do trabalho ali, que é a nossa base do corpo, a base do salto, que é importante estar bem movimentada ela, deixar ela menos rígida, menos tensa, bem mole, para conseguir aguentar os impactos do jogo. Se você gostou desses exercícios, saiba que eu tenho uma lista completa de mais de 70 exercícios organizados em planilhas, em 4 níveis de treinamento. Imagina então que você vai passar por 4 níveis de treinamento, como se fosse um videogame. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Pense que cada um deles tem um objetivo, e quando você terminar todos eles, você vai aumentar o seu salto vertical de 7 a 15 centímetros. É o programa Jump, o meu treinamento online para salto vertical, que não precisa de equipamento nenhum, apenas com seu peso corporal, dentro da sua casa, com o celular em mão, com as planilhas, e com os exercícios que eu estou mostrando ali. Exatamente como nesse vídeo, você vai poder ter um acompanhamento, um treinamento que mais de 200 alunos realizaram, e puderam evoluir o seu nível de desempenho. Para você poder conhecer um pouco mais sobre o meu treinamento, conhecer sobre a minha metodologia, basta clicar no link da descrição desse vídeo, ou no site cardosovolley.com. Saiba que são exercícios que vão trabalhar com mobilidade, com core, com equilíbrio, com potência, da mesma forma que foram mostrados nesse aquecimento. Só que se um aquecimento também vai te ajudar no desempenho, imagina uma preparação física, orientada por um profissional da área do voleibol. Então clica lá para poder conhecer, eu tenho certeza que tu não vai te arrepender, que eu vou ficando por aqui. Não deixe de assistir a mais vídeos como esse, programa Jump, voa na quadra.